Programa Pescando com Amigos Apoio Cultural Casa Caissara da Avenida Castelo Branco A mais completa loja de pesca da região Está começando mais um programa Pescando com Amigos E hoje você vai continuar acompanhando a aventura do Murilo Rassi Na pousada Portal da Amazônia, no rio Telespires, próximo a Sete Quedas Vai ser uma pescaria incrível e começa daqui a um minuto Estamos de volta e vamos direto para a pousada Portal da Amazônia, no rio Telespires Com o nosso pescador Murilo Rassi, confiram Oh Bicudona, saltou lá na frente Estamos pescando sem chumbada pessoal Só com a tuvira Deixamos ela solta nadando Bateu uma bicuda linda Está fisgada Já está próxima a embarcação Mas ela ainda vai brigar Esse que é um peixe muito esportivo Olha lá, salto Oh que salto lindo Olha o tamanho desse peixe Que coisa bela Dicudona de respeito Olha isso Oh donadona, olha Peixe mais lindo Belo peixe Foi bom fazer essa tentativa de deixar a tuvira solta Ela vai nadando, vai passeando Acaba encontrando um predador Olha essa bicuda Olha o tamanho Maravilha de peixe Oh meninona Quem estava querendo pegar a bicuda No caso sou eu mesmo Está aí, olha Lindo peixão Vamos lá, vamos tirar o peixe Vem cá garota Olha o tamanho Olha o tamanho Eu não vou nem pegar o fichigrito Olha ela com a mão Olha aí gente Oh beleza Olha isso pessoal A cor desse peixe Ela é escura O verde escuro Depois ela vai passando para o amarelo Meio prateado Lindo peixe mesmo Vamos tirar uma foto rapidinho Para devolver o peixe Tirar uma foto Agora vamos despedir Uma passadinha pessoal Deu tanto que isso é bonito Vamos liberar Bicudona enorme Que brigou muito bonito Deu saltos lindos Recuperar um pouco Cansou Está soltinha Será que ela já sabe Que ela está liberada Vai embora Toda tranquila Aê Bela captura Maravilha de pescaria Gente Vamos lá É outra bicuda É Renaldo Essa ideia de soltar tu vira nadando Foi excelente Está dando muito resultado Outra bicuda Outra bicuda Capturada da mesma forma Olha que salto Que peixe lindo Pescaria boa Vamos lá Vamos trabalhar com calma Olha lá vai Nadando Olha o peixe Olha o peixe Mais um belo salto Peixe que não se entrega Peixe conhecido pela sua voracidade Pela velocidade Pela velocidade Pela anatomia dele Vocês percebem Que ele é muito veloz Vamos recolher Vamos tirar o peixe Para não estressar muito o animal Devolver ele Bom gente Tiramos o anzol Mais um close nesse peixe Vamos devolver ele Porque a bicuda é um peixe Que estressa muito rápido Não pode ficar muito tempo Fora d'água Nós queremos voltar aqui Está sempre Sentindo essas mesmas emoções Olha que saída Nadando Lindas imagens E excelente pescaria Vamos continuar Vocês estão vendo Que está produtiva demais Bora Olha a bicuda Embaixo do barco Rapaz Ela pegou antes Largou Pegou de novo Olha aí Rapaz Que pescaria de bicuda Nossa Pescaria de bicuda Sem chumbada Gente Tendo muita ação Ela correu Atrás da isca Deu para ver ela Cortando a água Como eles falam Mesmo que nem um torpedo Tem um apelido A bicuda tem um apelido Está só na boquinha Mesmo no biquinho dela Está quase para escapar Olha lá Ela vem atrás da tuvira Que nem um torpedo O peixe esportivo Olha o jeito que fisgou A Nara não escapa não Muito bem fisgada Atravessou a boca dela Calma que eu estou te tirando Olha como fisgou A parte de cima Ela vem atrás da tuvira Igual um míssil E atacou Deu para ver no visual Cena muito bonita Mais uma bicuda Uma pescaria que está Muito emocionante Ação toda hora Nós estamos no mesmo pontinho Já escaparam algumas Fisgamos várias Olha o peixe no sol Olha a boca dela Ela tem os dentes para trás Forma tipo uma serra O peixe tem uma mordida muito forte Vamos lá Devolver outra Oxigenar o peixe A falela Já foi embora Vamos lá Continuar essa pescaria de bicuda Com tuvira Aqui no rio Telespires Eu, o nau do nosso guia Nos deu a dica de pescar Sem chumbado Nós estamos usando uma tralha Equipamento médio Linha 0,50 De monofilamento Uma vara de 25 libras Um anzol maruzeigo Ele facilita um pouco as fisgadas E um embate de astro Uns 20 centímetros De 30 libras Esse equipamento Sem chumbada Tu vira sai nadando Que passeando E acaba encontrando as bicudas Vamos continuar A pousada Portal da Amazônia É um lugar incrível Como vocês já começaram a ver Mas no próximo bloco Tem muito mais Não saia daí Estamos de volta E eu estou esperando Aquela foto linda Que você fez Na sua última pescaria Mande pra gente No nosso e-mail Pescandocomamigos Arroba Hotmail E não deixe também De acessar O nosso site www.pescandocomamigos.com Para conferir Dicas Curiosidades Vídeos Incríveis Clipes E também Os nossos Últimos programas E agora Vamos voltar A floresta Amazônica No Rio Telespires Com o nosso pescador Murilo Rassi Esse está Caísca na boca Vamos lá Com jeitinho Nós vamos pegar Está caísca na boca Tuvirinha na boca Falta correr Recolhendo devagarzinho Provocar Agora foi Entrou bonito Entrou bonito Ó Está tomando linha Vai saltar Saltou bonito A bicuda Aê Gente Foi rapidão Saltou de novo Que que é isso Que salto bonito Opa Outra bicuda Passou Do lado É como se fosse No visual Gente A água está muito limpa Olha só Tem duas bicudas Olha aí Uma está Fisgada E a outra está do lado Que bacana Essa pescaria Que saltão lindo Bicudona Essa pescaria É muito emocionante Olha que peixe Maravilhoso Vai brilhando No sol Acho que não está Com perigo de escapar Não Está bem fisgada Mas não cansa De saltar É acrobacia Beleza Bicudona Aê Agora vai descansando Dá uma voltinha Olha lá Outra bicuda Lá Do mais duas Mais duas bicudas E uma terceira Lá Tem muito peixe Aqui no rio Telespires Essa pescaria De bicuda Cachorra São peixes esportivos Olha aí Olha a outra bicuda Isso aí Para você ver A quantidade de peixe Olha lá Uma bicudinha Essa aqui está fisgada E a outra bem atrás Você vai tendo muita ação Muito boa a pescaria Vamos lá Vamos tirar o peixe Já está estressado Olha o tamanho da bicuda Ela não para de saltar não Calma Agora eu vou Te devolver Rapidinho Deixa eu abrir a carretilha Para não ter perigo Olha o peixe Que maravilha Olha esse peixe Muito bem fisgado Vou pegar o alicate Para tirar o anzol Tiramos o anzol O peixe está liberado Vai voltar para a água Agora Olha que peixe Maravilhoso Uma coloração Fantástica Vamos devolver Vamos voltar para a água Né garoto A bicuda já quer ir embora Eu já ia dizendo Que é um peixe Que estressa fácil Então a gente tem que Devolvê-la Com um pouco de pressa Para a água Olha a coloração do peixe Que peixe lindo Vai dar uma respirada Dá uma respiradona Relaxa Descansa Já está quase Pronta para voltar Esse peixe é muito bonito A bicuda está Está nervosa Está querendo ir embora A bicuda aqui é um peixe Muito veloz Um dos mais velozes Da água doce Do nosso país Mas é um peixe Que estressa rápido A gente tem que Devolver ele Com uma certa Pressa Ao mesmo tempo Tem que ser bem oxigenado Vamos lá Ela ainda não deu Acho que agora ela vai O garotão Está pesando Mas não está tomando linha Está meio estranho Está paradão Agora começou Dar uns sinais Vamos lá Trabalhar com calma Talvez pode ser Uma raia Não está correndo Não Mas tem um peso Inconsiderável Mas realmente Não tomou linha Nenhuma hora Está vindo manso o peixe Agora está levantando Mas vai saltar É uma cachorra linda Ela não tomou linha Estranho Resolveu saltar Uma cachorrona De respeito Enorme Bonita a cena Até fiquei mais animado Estava achando estranho Não tinha corrido Não tinha tomado linha Estava pesado Ele puxou E deu um saltão lindo Olha outro Olha o tamanzão Dessa cachorra Nossa Cachorra desse tamanho Desse porte Dando salto É difícil de ver Vou ficar aqui Na pro Olha a cachorrona Que menina grande Olha isso Catruviro Olha o tamanho Da cachorra Pesada Pesada Estamos no rio Telespíris Você pode observar Que nós estamos Em frente a pousada Portal da Amazônia Lugar Captura muito peixe Aqui na porta da pousada Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa cachorra É cachorra Para 6, 7 quilos Tranquilamente Deixa ela chegar Mais perto Tirei o anzol Por sinal Ele escapuliu Dentro da canoa Olha o tamanho Dessa cachorra Gente Olha que animal Não sei como Que esse animal Saltou Com esse peso Todo Olha que linda Dá um zoom Né Mostra pro pessoal O tamanho das cachorras Que captura aqui No rio Telespíris Ainda vamos tirar Uma fotografia Vamos voltar Para saltar Tiramos a fotografia Agora vamos devolver Esse belo exemplar A cachorra larga Da bacia amazônica Olha que lindo animal Recuperar Que ela brigou Pesado Deu os saltos Lindo Tá aí Vamos lá Toma um arzinho Olha a coloração Do peixe Que prateado Mais lindo Vamos lá Vamos liberar o animal Ele tá revigorado Foi embora A cachorrona Nadou bonito Nesse fim de tarde Vamos continuar A pescaria Gente Se você já gostou do que viu até aqui No próximo bloco Tem muito mais É um minuto só Estamos de volta Para continuar acompanhando O nosso pescador Murilo Race Na pousada Portal da Amazônia No Rio Telespires Bom pessoal Vamos fazer uma pescaria diferente hoje Vamos fazer uma caminhada de 30 minutos aproximadamente Até a terceira queda do Rio Telespires Nossos amigos já estão aguardando ali O Enílio O Fábio O Ibrahim Todo mundo junto Tentar fisgar umas cachorras E o peixe-couro também Tem jaú Tem piraíba Lá em cima Vamos lá Fazer uma caminhada Nessa tarde Escaldante Só o escaldante Vamos lá Todo mundo animado Pescaria promete Vem com a gente Vocês vão acompanhar Vocês vão ver Que aventura legal Bora O que você pode Você tem tudo que você quer Você tem tudo que você quiser Você tem tudo que você planeja Então deixe-me fazer uma coisa Eu só quero ajudar Você pode fazer sua vida Só um pouco Tudo você tem que fazer É compartilhar o mundo O pessoal já está Meio ofegante Cansado Né Ibrahim É difícil É difícil Mas vamos chegar lá Falta só um pouquinho Vamos embora Chegamos Caminhadinha boa mesmo Deu para tirar um sorriso Boa não foi? Mas olha Aqui que já vem Receber a gente Olha que visual Que lugar magnífico Agora vamos para a pesca Vamos lá? Bora 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 Todo mundo Vamos lá Bom gente Depois dessa caminhada Desse lugar magnífico Nós vamos para a pescaria Vamos usar Tuvira como isca Tuvira viva Tentar capturar cachorro Aqui nas corredeiras Na terceira queda do Rio Telo Espírito Vamos lá pessoal Ó o peixe A cachorro Aê Aê Largou Pegou Pegou de novo Pegou Agora entrou Agora entrou a cachorra A gente acha A gente acha que é uma cachorra Ainda não saltou Vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar o peixe Tá vindo brigando embaixo Peraí Já apareceu ali Não Olha lá Tá aparecendo Tá brilhando Tá brigando embaixo Olha o tamanho Olha o tamanho da cachorra Olha que cachorrona É muita ação Chegar perto Cachorro que Tem por característica O salto Dessa vez Ela não saltou Olha o tamanho da cachorra Vamos lá Vamos entrar na água Cachorrona Bonita Da bacia Amazônica Vem dar uma Vem trabalhar em conjunto Aqui gente Vocês verem É muito perigoso É pedra e corredeira Aê garota Olha o tamanho Dessa cachorra Larga Esse que é um peixe Muito esportivo Tem uns olhos grandes Que ajudam ela A ser uma Caçadora Vamos lá Vamos tirar o anzol Liberada Liberada Olha que cachorrona Olha a bocona Vai lá Mostra pro pessoal Aê Vamos soltar o cachorro Vai lá Vai lá Nadou bonito Vamos continuar a pescaria Tem muitos amigos aí Junto com a gente Todo mundo capturando Vários exemplares Amazônia Amazônia Telespires Muito peixe Tudo isso E muito mais No próximo bloco Música Música Já voltamos Pra continuar a pescaria Com o Murilo Rarsi Na pousada Portal da Amazônia Rio Telespires Música Entrou! Entrou! Aê! Entrou mais um! Vamos lá! Parece ser um peixe. Não tem um porte muito grande não. Mas está brigando bonito. Olha lá, já começou a brilhar. A água está muito limpa. De longe você começa a visualizar o peixe. Oh, saltão! Saltou bonito! Olha aí, velho! Agora tomou força! Cachorra larga! Aê, menina! Brunão, pescaria está boa não! Ah, soltou! Vamos para outras! Vamos lá! Aê, menina! Vários pescadores! Todo mundo capturando peixe! Um lugar sensacional! Não tenho que reclamar não, né? Não! Ninguém importa com o calor, com a caminhada. Vale a pena demais! Um lugar maravilhoso! Muito bacana! Olha para vocês verem isso aqui! Vale a pena demais estar aqui nessa pousada portal da Amazônia! Vamos para a pesca, né? Vamos lá! 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 Ah, arrebentou! E arrebentou segurando o peixe na mão! Arrebentou bem na carretilha! O peixe está aqui! O peixe está aqui! Parece que é a moda antiga! Não é alinhada! Oh! Vamos lá! Opa! É bom a luva! Vamos a luvinha aí, por favor! Eu coloquei a luva! Vamos lá! Está brigando! O peixe é bom! O peixe é bom! Ó! O Fábio! Olha lá! Apareceu! Tem que improvisar, gente! Arrebentou a linha! Consegui segurar o fundinho dela! Está aí! Ó! A cachorrona! Como pescavam nossos pais, Fábio! Olha lá! Ó! Ei, menina! Olha lá! A cachorra! Fisgou pela barriga! Aqui a cachorra, que foi capturada um tempo com carretilha, o outro com alinhada de mão! Vamos liberar o animal, porque essa deu muito trabalho! E aqui é um lugar bem complicado de soltar o peixe! Olha aí! A água bem forte! Escorrega bastante! Vamos lá! Vamos descer devagar! Vamos soltar o animal! Está solto, gente! Bom, gente! Depois dessa pescaria magnífica, que exige bastante esforço físico, eu, o Enílio, o Fábio e o Ibrahim e o Naldo, encerramos por aqui! Vocês fiquem aí com essa maravilha da terceira queda do Rio Telespires! Um abraço a todos! E depois dessa grande pescaria, nós ficamos por aqui! Mas eu conto com todos vocês no nosso próximo programa! Para mais pescaria, para mais aventura, para muito mais pescando com amigos! Valeu, gente! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto